Eu sou Deus, tá ligado? É mais um vídeo Epa, não é esse não, esse aqui já saiu É do Okabe, beleza? Lançamento do Okabe aqui Gilmei, Gilmei, né? Gilmei que fala, né? Kimetsu no Yaba inabalável, Okabe Mano, vai ter live, na verdade tá tendo já, né? Tá tendo live agora, tamo assistindo The Origins e Diário de Vampiro, tá? Não sei qual que não tá assistindo, mas não vai assistir os dois, beleza? A live começou uma hora da tarde Nesse momento que tá estreando esse vídeo, já tá tendo, corre pra lá, tá? Assim que depois terminar esse coisa aqui, tá bom? Bom, enfim, se quiser assistir depois também, vem pra lá, você que sabe Enfim, a vida é sua aí Tamo junto, vamos ver aqui esse de Kimetsu no Yaba Eu já assisti Kimetsu no Yaba, né? Foi um dos primeiros animes que eu já assisti na live, né? Porém, eu não sei do mangá, né? E esse Gilmei aqui, só apareceu ele só lá no anime, tá ligado? Não falou nada, ele não... Eu acho que é o de todos os Hashiras, né? É o que eu não sei, é o dele, tá ligado? Mas vocês falam que ele é o mais forte, né? Não sei, vamos ver Não tá vendo aqui agora, fechou? Inabalável Vamos colocar por trás pra nós, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Não deixa de deixar seu comentário, entendeu? É isso aí, eu sou analfabeto Deixa seu comentário pra nós aí Pra gente saber o que vocês querem, tá bom? São cinco vídeos por dia, tá bom? Preciso de vocês, cara Quem quiser assinar, seja membro Por apenas R$2,99 Tem acesso a vários benefícios aqui no canal Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro Já tem mais de 80 vídeos exclusivos, meu irmão É, pai Tá bom Enfim, vambora Bora Ah é, tem live Amanhã também Às 19 horas Vamos assistir Dark, tá? Pela primeira vez aí Temos cinco episódios patrocinados pra assistir Vamos ver como é essa série aí, beleza? Então cola com nós E vambora Play Se você tá afim de fazer aquela renda extra no final do mês E ainda por cima se divertir A BC Gaming é o melhor lugar pra isso Então, pra você que não sabe do que eu tô falando A BC Gaming é um site de acosta de cassino online Com mais de 3 mil jogos E pra você ficar manjando já Eu vou mostrar um dos jogos mais populares da plataforma Esse aqui é o Crash Primeiramente você vai colocar o valor da sua aposta No meu caso, 30 reais Vai clicar em apostar E o gráfico a partir daí vai começar a subir E pra ganhar você tem que sacar antes que o multiplicador histórico Se liga, só nessa brincadeira aí eu lucrei o dobro Usando o meu código de influenciador Você poderá ter um bônus de um bozo E já até 5 mil reais E o método de depósito é o Pix Se você introduzir o bônus Você ganha 300% no primeiro depósito O link vai estar aí na descrição E lembrando que é só pra maiores de 18 anos É, pelo amor de Deus As crianças aí com menos de 18 anos Pelo amor de Deus Nem use procurar esse jogo Vou lá com o cartãozinho do meu papai Aí pronto Tá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz, aí morreu. Ih, rapaz, aí morreu. O que é isso? 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 O que é que eu vou fazer? Eu tenho problema o que tem que acabar Eu tenho problema. Eu tenho problema, eu tenho que acabar Eu tenho que acabar Porra desse morro, eu tenho só queimar Jovem ter girou Acredito em ti Será que os meus pecados conseguem redimir? Eu vou morrer Crianças agora vejo Desculpem, eu sei que eu falhei Pois não consegui protegê-los Vamos todos juntos Hoje entendo que Na morte pude enxergar O que em vida não consegue ver Que na palavra eu como a rocha Que puro como a água da chuva O que é que eu sou a ver no mundo Por cada um que nós estamos entre nós É sua, tudo é força, pois ainda é curto Pô, são os papaienses lá no mundo, cara Pode ouvir Tem previsão de voltar ao anime, gente? Da volta do anime da Prado Nova? Eu gosto de ver o anime, tá ligado? Legal, tipo Eu ainda pretendo trazer mangá ainda pra live, tá ligado? Mas eu gosto de ver anime, sabe? Tipo, de assistir, sabe o bagulho E só ficar ali desconcentrado a história rolando assim e tal Não tem que ficar lendo e tem que ficar imaginando, sabe? Bagulho assim, sei lá, mano Pô, mais da hora passando os bagulhos Aquela ação toda assim, animação Pô, eu acho bem mais da hora, tá ligado? Mas enfim, né? Eu não julgo quem gosta de mangá, tá, gente? É... Não tô falando que mangá é chato Mas tô falando que eu não curto muito mesmo Mas eu ainda pretendo trazer pra live Algum... Porque eu sei que tem anime aí Que tipo, não é anime, né? Que tem bagulho aí que eu já trouxe pro canal Que é só mangá, né? E tal Mas que é uma experiência nova, inclusive Pode ser que eu tenha essa experiência na live E eu goste Eu já mudei de opinião, entendeu? Mas... Atualmente assim, sei lá Só imaginando assim, eu prefiro ver anime Então tipo, tem previsão pra voltar? Segunda temporada... Não sei se é segunda temporada É terceira, não sei Tem previsão pra voltar o anime do Kimetsu no Yaba? Tipo, ele parece da hora, tá, mano? Ele parece que... Sabe aqueles caras bravam mesmo Que você vai... Que você gosta Mas depois você... Você vai chorar junto com ele Você vai chorar que nem ele chora No final quando ele morre E eu não choro, né, gente? Eu só devia chorar Mas eu falo assim Pelo menos por dentro Mas legal, cara Parabéns, Rokabu Ficou muito boa, mano Ficou bem agitado aí Eu gostei do som Esse cara aí Parece... Parece bem apelãozinho, né? Ele que... Parece que chegou pra acudir todo mundo ali Com tal Todo mundo sofrendo ali E o Sanemi Eu fui calma Sanemi Eu cheguei O papai chegou É nóis, estamos juntos E aí ele foi lá Ele lutou com aquele Aquele cara de aranha Feio pra caramba lá Que vocês falam que ele é bonito ainda Meu Deus do céu Vocês vão achar que você viu Que lá é bonito Mas enfim É isso, mano Ok Ele lutou com o Sanemi Ele lutou com o cara de aranha lá E no final ele salva todo mundo E no final ele morre É isso que eu entendi Pô, já esqueci da história Que você falou dele no passado ali? Eu tenho problema de cabeça, gente Mas enfim Legal Parece que morre todo mundo lá Tem um bagulho lá Que tem que proteger O povo, sei lá o que é E depois morre todo mundo lá E a criança ocupa ele Uma coisa assim E é isso Mas legal Interessante, mano Interessante Quem sabe, né? Quem sabe não veio um animezinho Pra nós acompanhar esse cara em ação aí Tá bom? Vocês gostam desse tipo de som assim? Vocês gostam desse sossego? Se você sabe de mais algum lançamento Que tá saindo aí agora Porque eu sei que é final de semana Hoje é domingo Tem vários lançamentos saindo aí Preciso de vocês aí nos comentários, tá? São cinco vídeos por dia, mano Então preciso da sua seleção de vocês, mano Se não... E aí? E aí? Como é que fica os bagulhos, tá ligado? É... Enfim, tamo junto, gente É nóis Vem pra live, não esquece, tá bom? Tá até um live agora, nesse momento Tamo achando The Originals e Diário de Vampiro E... E amanhã Vamos assistir Dark, beleza? Temos cinco episódios patrocinados aí Amanhã é às 19h, tá? Hoje já começou esse horário que tá saindo o vídeo Mas enfim, tamo junto Até o próximo vídeo E falou, mano Tchau, tchau